Olá galera, tudo bom? Já vai deixando seu like Hoje a Luana tá aqui comigo Vocês já devem conhecer ela, né? Deixe seu like, compartilhe aí E vamos para os proveitos O vídeo é a BB Rebind Não liguem que estamos sendo Um pouquinho rápidos Porque tem que ser um pouquinho rápido Porque a minha câmera não tá muito tendo espaço Então, tá Essa é uma madeirinha com leitinho Mostra o seu olho Agora eu vou mostrar o bico Aqui, ó Agora eu vou mostrar o bebê Ah, é essa roupinha, roupinha, roupinha É essa roupinha aqui, gente Meu amor Não é um lana, não é assim Pera aí, gente Então, gente Vamos lá Primeiro os pezinhos Descobre o pezinho ali Ó, gente Pezinho Nossa Tá bom Agora a barriguinha Ó, a barriguinha Pera aí, gente Tá vendo? Agora os bracinhos Aqui Tinha que ficar com as mãozinhas Aqui Agora vamos para Mas antes Desse é o ódio Um, dois, três e Foi É esse meu bebê, gente E é esse meu Ó É o menino O nome dele é Rian E a menina Hoje em dia A gente mostra a certidão De nascimento, tá? Beijos Tchau Deixe seu like Compartilhe Não se esqueça Tchau Tchau